Olá meus amigos do canal Abrindo Case, hoje eu quero compartilhar com vocês dicas sobre a utilização da iluminação associada na produção de vídeo e apresentar esse super LED da linha Worldview. E para começar esse nosso Abrindo Case de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre luz. A luz é uma onda eletromagnética que se situa entre a luz infravermelha e a luz ultravioleta. Curioso isso né? E nós que trabalhamos com filmes e vídeo, logo que pensamos em iluminação, já nos vem à mente lembrar da escala por graus Kelvin. E essa escala foi resultante de estudos e pesquisas realizados por William Thomson, ou Lord Kelvin. E o foco dessa pesquisa era estudar as baixas e altas temperaturas. E esse é um estudo bem bacana de se conhecer, tá? Vale a pena você dar uma pesquisada, entender um pouquinho mais de como foi esse estudo do Lord Kelvin. Lembrou daquele seu kit que trabalha com 3200K ou 6500K? Tem alguns até né? Os atuais agora, os LEDs, permitem que você faça uma mescla entre essas duas temperaturas e alcança escalas tais como 4100K, né? 4600K. Isso é bem bacana. É o caso dos LEDs ou das PLs, né? Que nos permitia trocar, um exemplo, se eram quatro lâmpadas, a gente utilizava duas lâmpadas trabalhando em 3200K e duas em 6500K, né? Então a gente tinha uma mescla parcial aí que era bem interessante de acordo com cada situação proposta. E na indústria cinematográfica, a iluminação foi um elemento de sofisticação, onde valorizou as produções com trabalhos de sombra, com luzes mais pontuais, com trabalhos de recortes em chroma key e para isso foi e continua sendo imprescindível o uso da iluminação. E aproveitando a deixa, eu quero apresentar para vocês o WV-10000, o Super LED da linha Worldview. E esse potente LED é apresentado em 4 versões, onde cada apresentação possui diferentes combinações de acessórios. E esse aqui é o kit premium. Aqui está o nosso Super LED WV-10000. Aqui temos a case de transporte e diversos acessórios. Vamos conferir? Esse kit premium é composto de uma maleta de transporte, um ponto de LED, dois filtros, sendo um difusor e um filtro focal, um softbox, quatro baterias modelo NP, dois carregadores que permite o carregamento de duas baterias por vez, uma fonte de alimentação e um controle remoto. Tá aí, super bacana! Mas o que me impressionou mais nesse LED foi o seu tamanho e a sua potência. Esse LED pode ser utilizado tanto na bateria ou alimentado por energia. Esse LED possui um painel de controle digital, onde exibe informações tais como o nível da bateria, a potência de cada fase utilizada e o ganho do brilho. Ao lado do painel digital temos três dials. O primeiro dial, acionando ele com o aperto central, nós ligamos ou desligamos o nosso LED. E ele também é o potenciômetro do ganho do brilho. No segundo dial, nós temos o potenciômetro da luz temperatura 13200. E no terceiro dial temos o potenciômetro da temperatura 6500. E o legal nesse caso é que nós podemos mesclar as duas temperaturas atingindo escalas diferenciadas, tipo 4600, 4100 Kelvin, tá? De acordo com a proposta que nós temos para aquela gravação. Diferentemente dos demais LEDs, né? Que são compostos por 500, 600 e até 1000 LEDs, esse LED é composto de 12 LEDs. Sendo 6 LEDs para cada fase, tá? 6 LEDs para a escala 3200 e 6 LEDs para a escala 6500. Por isso que eu digo que esse é o super LED. Além disso, temos ainda dois filtros, sendo um filtro difusor e o filtro focal, que vai potencializar o foco do nosso LED. E para complementar esse poderoso kit, eis aqui um controle remoto que permite controlar todas as funções do nosso LED. Isso dentro de um raio de até 20 metros de alcance. Realmente impressionante, muito legal. E para você que também gostou desse equipamento, dá um pulinho lá na Worldview, confere as outras três versões desse kit com o super LED. Avisa que você assiste o nosso canal, que você acompanha os nossos vídeos. Aproveita para tomar um cafezinho, tá? Usufruir do ótimo atendimento da Worldview, tá? Que é uma empresa super parceira, eu super recomendo para vocês. Lá vocês vão encontrar esse LED, esse kit premium, todas as versões desse kit e muito mais, ok? Então, curtiu o nosso vídeo? Vai lá, dá um like lá no vídeo, se inscreve no nosso canal, receba os nossos conteúdos e nos vemos no próximo Abrindo o Case. Um forte abraço!